Bom, acabei de fazer um voo aqui agora com a Dona Odete, não é Dona Odete? Maria da Silva. O que a senhora achou desse voo? Maravilhoso. Dona Odete, me fala uma coisa aqui, quantos anos a senhora tem? 78. A senhora já me contou que fez tirolesa, já andou a cavalo, passou corrida, já andou em todos os brinquedos da Disney. Já, andei em todos mesmo. Todos os brinquedos da Disney. Nos últimos dias a gente até repetiu que não tinha mais. Olha isso, olha isso. Impressionante. E o que a senhora achou desse voo? E as minhas corridas eu já tenho mais de 40 medalhas. 40 medalhas? Já tenho mais. Mais de 40 medalhas já. É o que? 5 km, 7 km? Depende, tem corridas, a Adidas é 6. 6 km? Tem corridas 5, quando é na Lagoa Rodrigues Freitas é 7. Pô, que legal. Que legal. Dona Odete, a senhora está de parabéns. Fizemos uma decolagem perfeita, a dona Odete acabou de voar aqui com a gente. Foi um voo maravilhoso, um ventinho bom, né? Fresquinho, não estava tão calor como agora, né? Não estava tão gostoso, não é? Dona Odete, a senhora está de parabéns. Obrigada. Está de parabéns. Obrigada. Obrigada.